Vai, tá filmando. E aí galera, acabamos de chegar aqui no Alto da Pedra da Mina. Saímos de lá às 6h10, chegamos aqui às 11h10, 5h de caminhada. Estamos a 2.700 metros, quarto pico mais alto do Brasil. A brutalidade é máxima, a Bururaventura está em todos os lugares possíveis deste mundo. Os lugares mais selvagens e cabulosos. O tempo está fechadaço, mas 20 minutos a gente está ali no acampamento, que é a Pedra do Mano. É isso aí José. É isso aí galera. Curte o visual, curte a montanha. O importante é ser feliz, curtir as amizades. É isso aí, valeu galera. Como a gente é bruto, a gente está correndo aqui no pico. Vamos seguir os sótinhos, ó, os sótinhos. A nuvem maluca. A gente está engolindo a gente. Olha o banzai. Não tem na hora que nós pegamos. Ah, lá embaixo é de boa. Lá embaixo é o Vale do Rual. É, tem que descer pela barraca no acampamento da galera, ó. Lá embaixo. Ah, isso.